O ministro Dias Toffoli, feito com repercussão geral, o V. Celeste tem vista do RE 601-392. O Celeste tem a palavra. Da Relatoria de V. Celeste. Sim. Sr. Presidente, o voto é curto. Trata-se de recurso extraordinário, fundado no 102.3a, acórdão do TRF, 4ª Região, entendeu estarem sujeitos à incidência do ISS os serviços elencados no item 95 da lista anexa do Decreto-Lei 5687, cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento ao fundamento de possuir natureza privada, sendo prestados em regime de concorrência com as demais empresas do setor. Alega a recorrente, ofensa ao 2010-156, a linha A, sustenta que executa serviços próprios da União e correlatos de modo permanente e sem fins lucrativos, arcando com despesas não cobertas pelo preço cobrado nas postagens, de maneira que a imunidade deveria alcançar todas as atividades postais realizadas pela empresa. Assim, sustenta que se enquadra no preceito citado, pois tanto o serviço como a renda deveriam ser albergados pela imunidade. Cita o RE 213-59, conclui que o STF deve reconhecer a imunidade completa das atividades da ECT, pois todos os seus rendimentos estão condicionados à prestação do serviço público de sua essência, atribuído a ela pela União, em face do 2110. Após os votos dos ministros Joaquim Barbosa, relator, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e César Peluso, negando o provimento ao recurso, e os votos dos ministros Ayres Brito, Gilmar Mendes e Celso de Mello, provendo pedir vista dos autos, no princípio, minha tendência foi enveredar por uma linha interpretativa mais restrita e concluir que a imunidade recíproca no tocante ao imposto sobre serviços alcançaria tão somente aquelas atividades desenvolvidas pela ECT constantes do artigo 9º da Lei nº 65.3878, definidas pela lei como de monopólio da União. Aliás, havia trazido um voto inicial nesse sentido, e os debates me fizeram pedir vista. Após refletir sobre o tema, balizando no brilhante voto do ministro Gilmar Mendes, que lançou ponderações sobre a necessidade de se repensar aquilo que, no dizer de sua excelência, entre aspas, de certa forma ficou assente na DPF 46, em especial quanto ao esvaziamento da base do monopólio dos serviços postais, maiormente em face dos avanços tecnológicos, decidi votar pelo provimento do recurso extraordinário, pedindo vênia à vossa excelência, presidente e relator, e aos que o acompanharam, convenci-me que nesses avanços tecnológicos acabam por causar um distanciamento entre a realidade e a legislação atual que define as atividades da ECT. Estou convencido também de que a solução para esse distanciamento e para o processo de evolução da modelagem já implementada em relação aos serviços prestados por essa empresa pública se dará necessariamente no plano da transformação legislativa. Essa questão já foi foco de preocupações do ministro Gilmar Mendes quanto do julgamento da DPF 46, tendo sua excelência demonstrado a dificuldade de se divisar as atividades que compõem ou não o conceito de serviço postal, de sua excelência à época. É extremamente difícil, a priori, dizer que todos os aspectos hoje constantes dessa lei traduzem a autêntica interpretação desse conceito de serviço público ou de atividade monopolista. Não significa que o legislador não possa vir ali dar outra conformação, mas me parece extremamente difícil que nós, a partir de uma perspectiva tópica, logremos identificar atividades que não integrem esse conceito, tendo em vista a complicada e difícil engenharia institucional que se faz para a atuação desse serviço. Fecho a citação. Compartilho da preocupação e reconheço a dificuldade de se definir topicamente, a partir da legislação atual, já bastante antiga, quais as atividades da ECT estariam albergadas pela imunidade recíproca e quais não estariam. No contexto atual, para mim, o que basta é que a ECT permaneça como empresa pública constituída para a prestação de serviços de que cuida o 2110 da Constituição Federal, tudo conforme a jurisprudência específica desta Corte em torno da imunidade tributária prevista no 156A e parágrafo segundo da Constituição, assentado desde o julgamento do RE 407.099, relator ministro Veloso. Dessa forma, convenço-me da necessidade de se afastar a ECT da regra do 173 da Constituição, que se refere única e exclusivamente às empresas estatais que exploram a atividade econômica própria do setor privado. Parágrafos primeiro e segundo, não se aplicam a empresas públicas prestadoras de um serviço público, como é o caso da ECT. Em diversos julgados, nós temos reconhecido que deve prevalecer a imunidade recíproca da ECT em relação a outros impostos, fortes no argumento de que, na dúvida suscitada pela apreciação de um caso concreto, não pode ser sacrificada a imunidade tributária do serviço público, sob pena de restar frustrada a integração nacional. Aquela questão da atividade do Correio como órgão de integração nacional. Inclusive, em memoriais, que chegou às mãos, a empresa de Correios e Telégrafos demonstra que, para determinadas localidades que não há lucratividade, as empresas prestadoras de serviço contratam a própria ECT para fazer essa atividade. Então, falar-se em uma concorrência de mercado parece, dada a dimensão da nação, do tamanho do nosso território, nessas hipóteses de difícil análise para fazer distinções, onde haveria uma concorrência com empresas privadas e onde não ocorreria. Que tipo de serviço faz concorrência, que tipo de serviço não faz. Pois bem, esse debate foi iniciado na CO 765, caso que tratava da imunidade tributária relativa ao IPVA, tendo a Corte, então, concluído que não caberia fazer distinção entre veículos afetados ao serviço eminentemente postal e os que seriam afetados à atividade econômica. Inclusive, em relação ao IPVA, veículos que fazem a atividade fim ou veículos que fariam outra atividade, essa Corte entendeu pela imunidade total. O referido caso versável é verdade sobre hipóteses de incidência material diversa, qual seja, relativa à propriedade. Todavia, no meu entender, o pano de fundo de tal discussão reside justamente na dificuldade em se separar topicamente as atividades postais daquelas, porventura, econômicas. O argumento da integração nacional, missão social da ECT, imposta pela Constituição Federal, lançado pelo ministro Celso de Mello, ao discorrer sobre argumentos trazidos no parecer do saudoso professor Geraldo Ataliba, constante dos autos, traduz com objetividade e clareza a dimensão desses serviços. É inegável, como disse Sua Excelência, que, entre aspas, há municípios, distritos, aldeias, vilas, garimpos, ajuntamentos de casebres, núcleos de palafitas, de palhoças, de ocas, de tábuas e de ócaras que sequer se imagina existirem. A ECT, no entanto, deve alcançar todos esses lugares. Fecho a citação. Portanto, entendo que a baliza deva ser os superiores interesses da integração nacional presentes nas atividades da ECT, garantindo-se, assim, a aplicação do princípio federativo. Todos nós sabemos, não vou me estender sobre esse ponto, já exaustivamente tratado nos brilhantes votos dissidentes que, ao meu, antecederam, que a razão de ser da cláusula inscrita na Constituição Federal que instituiu a imunidade tributária recíproca foi justamente garantir o equilíbrio entre as unidades que compõem o Estado Federal. Não me sensibiliza o argumento lançado no sentido de que a imunidade recíproca que atinge a ECT deveria alcançar, no máximo, os impostos federais, por se tratar de empresa pública federal. Ora, aí sim, restaria ferido o Pacto Federativo. Essa instrumentalidade administrativa presta serviços em toda a Federação. Como já exaustivamente dito, vai do Oiopoque ao Chuí, alcançando, a despeito das distâncias, os mais remotos municípios, distritos, aldeias e vilas e localidades. Considerando a importância da atividade postal e a dimensão continental do território brasileiro, tais aspectos ganham ainda maior relevo quando se leva em conta que é dever do Estado estender os serviços básicos de postagem a toda a população, principalmente aqueles segmentos que vivem distantes dos grandes centros econômicos, em regiões rurais ou em áreas urbanas sem infraestrutura adequada para a execução das atividades postais. Quando na Constituição Federal se usa o verbo manter, se quer justamente dizer que esse serviço não pode deixar de ser prestado pela União, que não pode sofrer solução de continuidade, mesmo sendo deficitário. Reconhecer em favor da ICT a imunidade recíproca do ISS é contribuir para a modicidade da contraprestação financeira dos usuários que residem em certas localidades, como alertou o ministro Ayres Brito no julgamento da CO765. Por fim, relembra a provocação lançada pelo ministro Nelson Jobim no julgamento da DPF 46, quando sua excelência expôs o seguinte, entre aspas, a parte rentável que financia a entrega de cartas pode ser privatizada? Perguntou sua excelência. Porque o mecanismo tem financiamento cruzado, ou seja, se tira da parte rentável da empresa, se se tira a parte rentável da empresa, inviabiliza-se a outra. Fecho a citação. Na CO765, o ministro Ayres Brito já defendeu a tese do subsídio cruzado, ao destacar que desonerada do IPVA ou pré-excluída de qualquer imposto, inclusive do imposto de renda, que pode ser objeto de questionamento, a empresa ICT tem custos menores e pode, evidentemente, prestar um serviço postal de custo módico a quem mais necessita da empresa. Sua excelência, com a sensibilidade jurídica que lhe é peculiar, ponderou ainda, quem é que mais necessita da empresa? São os carentes economicamente. Por isso, a ministra Carmen Lúcia, certa feita, disse o seguinte, a IBCT presta serviços e cobra para que a dona Joana, lá do morro, possa receber cartas como o milionário da Paulista. Fecho a citação. Assim, deixo assentado que a imunidade deve alcançar todas as atividades desempenhadas pela ICT, inclusive as atividades afins autorizadas pelo Ministério das Comunicações, conforme o artigo 2º, 1º D, da Lei nº 653878, independentemente da sua natureza, tendo em vista que a ICT é empresa pública, prestadora de serviços públicos, criada por lei para os fins do 2110 da Constituição Federal, e que todas as suas rendas revetem ou devem reverter para as suas finalidades precípuas. Diante do exposto, pedindo vênia, voto pelo provimento do recurso extraordinário. Eu confesso que os judiciosos fundamentos de V. Exª como relator deste recurso extraordinário me fizeram balançar, mas atenta, em especial, a, meu juízo, a necessidade de um critério objetivo, e lembrando o teor, os reflexos, os efeitos da existência desse critério objetivo no âmbito do trabalhista. Eu só relembraria que o Tribunal Superior do Trabalho tem uma orientação jurisprudencial a 247, que trata da variedade da despedida dos trabalhadores, ainda de empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda que submetidos, como nós sabemos, ao concurso público obrigatório, na admissão, que essa despedida, ela não exige motivação, ou seja, se reconhece a possibilidade de denúncia vazia dos contratos de trabalho, exceto no caso da ECT, e justamente porque ela, na verdade, diz, ela tem um tratamento idêntico ao assegurado à fazenda pública, no que diz respeito à imunidade tributária, execução complicatória, além das prerrogativas de foro, prazos e custos processuais. Então, se condiciona a validade desta despedida a expressa motivação. Fiquei a pensar, se vamos distinguir as atividades que integram o serviço postal em sentido estrito, relativamente aos quais a ECT atua em regime de exclusividade ou privilégio, daqueles em que ela atua, atividades correlatas, serviço postal no sentido amplo, em regime de concorrência, prefeito de aplicação do artigo 173, na verdade, fica o próprio administrador numa enorme dificuldade, afinal, esse trabalhador, onde ele desempenha suas atividades, na atividade em sentido estrito, aí nós vamos, transporte de encomendas, transporte de correspondência, então, de fato, eu penso, até que por razões de ordem pragmática, e também atenta e forte, e me dispenso aqui de trazer a fundamentação alentada, porque já o fez o ministro Toffoli, era mesmo a linha, eu sigo, priorizando a integração nacional, compreendendo essa atividade delegada, no caso, e essa integração com a própria projeção, uma concretização do princípio da federação, eu entendo que se deva reconhecer a ECT uma imunidade tributária recíproca, ampla, abrangendo não só os serviços postais em sentido estrito, mas também as atividades correlatas, que na verdade vão concretizar aquilo que a minha querida e eminente antecessora na cadeira, ministra Ellen, trazia como um financiamento cruzado. Então, pedindo, renovando um pedido de vênia da vossa excelência, eu acompanho a divergência que foi aberta, eu já não sei, mas ministro Gilmar, ministro Celso, ministro Ayres Brito, isso, e agora pelo ministro Tófoli. Eu dou provimento ao recurso externo originário. eu gostaria de reformular, sim, vou reformular meu voto. antes que vossa excelência o faça, me perdoe, eu vou reafirmar alguns pontos do meu voto que já faz algum tempo que eu proferi. Especificamente sobre o que disse a ministra Rosa, não me convence esse argumento ligado à impossibilidade ou não de se demitir um empregado da ECT sem justificação. Aqui, me parece que a questão é muito mais profunda. O que há aqui é uma proibição clara da Constituição no sentido de que qualquer ente estatal ou privado que exerça as suas atividades com fins de lucro não pode, de forma alguma, gozar de benefícios como esse benefício da imunidade recíproca. Eu citei no meu voto e lembro mais uma vez que nós não estamos tratando dessa questão apenas no que diz respeito à ECT. Existe toda uma gama de entidades na administração brasileira que se situam, que se encontram em situação ambígua como essa. Dei exemplos da Infraero. A Infraero é detentora de títulos de propriedade de imóveis situados nos lugares mais privilegiados do Brasil. Aeroportos, áreas muito bem situadas no Rio de Janeiro, sobretudo, e ela cede essas áreas a particulares que exploram atividades econômicas, academias de ginástica, todo tipo de atividade. E esses particulares se beneficiam da imunidade tributária. Não pagam um tostão de imposto a título de imunidade tributária. É disso que nós estamos tratando. Não é? A ECT, eu citei no meu voto, ela vende títulos de capitalização, ela é evidentemente com o objetivo de lucro, isso não tem absolutamente nada a ver com o serviço postal. Ela, as suas agências são usadas também para o chamado banco postal, que é uma atividade, mais uma vez, no caso concreto, presidente, eu estou precisando no caso concreto, nós temos a capitalização, a colocação de títulos. Sim. Quer dizer, uma atividade, um caso concreto, uma atividade comercial. Ela é empresa pública, submete-se, a meu ver, considerado mercado, às normas gerais de direito civil, tributário, comercial, como previsto, como previsto no artigo 173 da Constituição. Terminei, ministro Dias Toffoli. É o artigo 173 da Constituição que rege a matéria. Não é? É, tem que... Nenhuma entidade, ou melhor, qualquer entidade, ainda que pública, desde que voltada à obtenção de lucro, tem que se submeter ao regime de concorrência. Tem que se submeter às normas do direito privado. Presidente, só se desimpedir, já que já votei e, portanto, não vou ocupar o tribunal de jeito nenhum, apenas uma observação que eu acho que eu entendo e o que me cala fundo. Eu acompanhei, Vossa Excelência, vou manter ainda neste voto, mas realmente é causa de preocupação porque algumas empresas, como é este caso, exercem atividades que são lucrativas, mas que, ao lado delas, para desempenhar a função que lhe é própria de serviço público, de postagem, faz o chamado uso de recursos cruzados. Então, realmente, no norte de Minas, não há lucro possível para ela, porque nem outra empresa iria exercer nenhuma atividade porque não dá lucro. Em contraprestação, com essas atividades, ela obtém o recurso que ela, então, aplica, que, se eu entendi bem, ministro Toffoli, é uma das preocupações de Vossa Excelência que leva a usar a imunidade para que todas elas... Não há nada nos autos que comprova isso. Como eu disse a Vossa Excelência, eu estou acompanhando porque, como lembra agora o ministro Marco Aurélio, ora, considerando o que nós tínhamos para votar e o que foi posto, a despeito da preocupação que eu comungo integralmente com a Vossa Excelência. E eu vou manter meu voto em que pese e continuar a pensar sobre isso e até, num caso em que me venha, eu tenho um caso que trarei a julgamento, que é o caso específico da Casa da Moeda, que também presta alguns serviços, mas que aí nos autos que Vossas Excelências verão quando vier a julgamento, ela é deficitária no serviço público e ela cumpre essa deficiência com estes outros e aí no recurso ela vem fazendo prova disso. Senão, ela não consegue cumprir. O que, até no voto que estou preparando no outro caso, eu comprovo que esta é uma técnica que desde a década de 80 começou a ser adotada no modelo de administração pública de que nós somos vertente, que é a francesa. Eu continuo convencido de que não há imunidade. É que se aplica um preceito que versa a imunidade recíproca e não me consta que a EBCT seja sujeito ativo relativamente a atributos. ministro Marcos, e quanto às autarquias para a inclusão, tem-se no 150 da Constituição Federal o parágrafo segundo que se refere ao patrimônio no que é voltado à atividade da autarquia. E a autarquia, nós sabemos que é pessoa jurídica de direito público, integrando a administração, muito embora indireta. Ministro, ministro Jogão. ...continuar a gozar desses benefícios do... ...a concorrência desleal. Não é? Da imunidade recíproca? Que ela propõe a mudança do seu... ...a concorrência desleal. Os jornais estamparam recentemente... ...estão sujeito a perguntas e ela gostava... Os jornais estamparam há pouco tempo que nos últimos 10 anos tiveram acesso a contas bancárias no Brasil 40 milhões de pessoas. Uma Argentina inteira nos últimos 10 anos passaram a ter conta em banco. Quem que fazia esse serviço? Eram os correios. Banco postal. Quem daqui tem conta em banco postal usa o serviço de conta postal. Isso é para atingir, sem dúvida nenhuma, rincões. É inúmeros. São inúmeras as localidades que não tem agência bancária sequer do Banco do Brasil, mas tem o correio lá e que a pessoa pode fazer o seu pagamento, pode fazer a sua atividade, através da ECT, de um pagamento de conta, de uma transferência para um familiar que mora. Alguém que trabalha em São Paulo faz uma transferência para um familiar que mora num rincão. Essa pessoa vai buscar esse título, esse dinheiro, esse título de crédito onde? Na agência dos correios. Que concorrência é essa? Sr. Presidente, eu participei nessa votação três meses após ter ingressado aqui. Eu só queria destacar um trecho pequeno do voto que ele exatamente converge para esse aspecto. Eu dizia, a jurisprudência do Supremo do Novo Federal sobre imunidades nesses casos, elas se relacionam com as finalidades essenciais das entidades. E aí eu cito aqui os precedentes. Afirmar que as atividades exercidas com fins lucrativos, com o mecanismo de compensação do caráter financeiramente deficitário de serviço postal, não lhes confere vinculação às finalidades essenciais da empresa de correios e delegos. Especialmente no caso, como relembrou o ministro Macaurelio, de venda de título de capitalização, que independentemente da controvérsia estabelecida na DPF 46, que eu me lembro que naquela época havia essa preocupação com a DPF 46, evidentemente, venda de título de capitalização não se inclui no conceito de serviço postal. Aliás, não se incluirão em nenhum conceito de serviço público e com ele não guardam qualquer relação de assessoriedade. Estender o regime de imunidade sobre serviços alheios ao conceito de serviço postal é conferir não um privilégio constitucionalmente admissível, mas um privilégio odioso, considerado a existência de um regime concorrencial na prestação desses serviços que, repisem-se, não se caracterizam como serviços públicos. mas com atividade econômica propriamente dita e com um intuito inequivocamente lucrativo. Mais ainda, importará a desvida da própria raça da imunidade recíproca, qual seja de evitar o conflito federativo e preservar a autonomia dos entes federais para, com prejuízo da livre concorrência, criar tratamento privilegiado para a empresa pública no exercício de atividade estranha às suas finalidades essenciais. E eu me recordo, Sr. Presidente, que o Código Tributário Nacional é riquíssimo em regras de interpretação que é, nós sempre tivemos preocupação com a incidência escorreita do princípio da legalidade no campo tributário. Nem se pode criar imposto por analogia e nem se pode isentar de impostos ou criar imunidade por analogia. Eu chamo, mais uma vez, a atenção, porque o ministro da Vandosco já sinaliza a mudança de voto. É o seguinte, nós temos toda, como eu disse, toda uma série de recursos com repercussão geral reconhecida tratando desse tema, mas envolvendo entidades da administração direta as mais diversas, inclusive portos. O tribunal tem que pensar na coerência da sua jurisprudência. Quando nós tivermos que decidir sobre essas empresas que exploram portos, vamos adotar a mesma linha de pensamento que estamos a adotar em relação à ECT? ...do ministro Veloso ficou claro que aquele precedente era peculiar em relação à ECT e que não se valeria para... Ministro, nós estamos em repercussão geral. Sim, sim. Nós estamos em repercussão geral. Isso aqui, nós estamos a cuidar de um caso específico. No que diz respeito à ECT. Senhor presidente, eu poderia... No que diz respeito à ECT. Eu tenho umas ideias com o ministro Toffoli, porque eu havia uma medida cautelar relativa à ECT também a mim distribuída e fui verificar que tenho mais três outras ações na mesma linha e é um outro processo. da relatoria ou outro recurso extraordinário da relatoria do ministro Toffoli quanto à ECT e de CMS. Eu também entenderia mais oportuno que nós pudéssemos, até porque agora a composição está alterada, essa corte se altera e me parece... Não sei, tem a impressão que o ministro do Teoria votaria naquele outro processo. Eu fico muito à vontade também porque tenho essa preocupação institucional que o Supremo decida, porque basicamente a tese da ECT sempre se repete, senhor presidente, que a imunidade tributária... É, mas não é só a ECT, eu falei aqui em Saero, existem também as empresas de portos e vários outros, ou seja, o mesmo princípio se aplicará a todas essas situações em que empresas privadas, atividades privadas se valem da imunidade para exercer atividade lucrativa sem pagar nenhum imposto. É isso que está em jogo. A repercussão geral está adstrita a cobrança de ISS em relação à empresa de correios e telégrafos exclusivamente. Neste caso, ministro, mas o mesmo debate se repete em relação a outras estatais e isso tem a ver com a falta de pureza no exercício das atividades por parte de entes da administração brasileira. O ente é criado para prestar um determinado serviço, mas passado o tempo ele começa a exercer outras atividades como é o caso da ECT. Eu volto a perguntar o que a ECT está concorrendo com os grandes bancos que existem no Brasil? Em nada. Em nada. Mas ela não foi criada para operar um banco postal. E quem é que tem lá um familiar num rincão que está em São Paulo e que lhe manda dinheiro e recebe dinheiro por um... Nós estamos terminando o julgamento. Qual seria a questão de fato? Se for questão de fato, sim. Com relação ao banco postal, que não é objeto... manda, mas uma vez que foi mencionada a figura do banco postal, os Correios não prestam serviço bancário. Quem presta o serviço bancário na agência dos Correios é o seu parceiro comercial que atualmente é o Banco do Brasil. Portanto, quando o Banco do Brasil... a produção de linguagem e o Banco do Brasil tem informação... Gostaria de esclarecer a questão do Banco do Brasil. Dos linguagens. Se a senhora permite que eu conclua? Não, não. Com relação... Já que a senhora trouxe um exemplo na linha do que interessa à sua tese, eu decido do direito de fazer uma indagação sobre... Não é? Eu só gostaria de concluir com relação ao Banco do Brasil. porque com relação ao Banco Postal, quem presta o serviço bancário é o parceiro dos Correios nessa atividade que atualmente é o Banco do Brasil. Portanto, é o Banco do Brasil que presta serviços bancários. Na hipótese de se tributar a prestação de serviços bancários, essa tributação deve recair sobre a empresa, a entidade que presta serviços bancários que atualmente é o Banco do Brasil. Admitir que os Correios tenham que ser tributados por atividades bancárias junto com o seu parceiro comercial que é o Banco do Brasil, a meu ver, estaremos diante de um inequívoco caso de bitributação. Porque tanto o Banco do Brasil quanto os Correios terão que pagar imposto pela mesma hipótese tributária. Então, só para esclarecer que os Correios não prestam serviço bancário, quem presta serviço bancário é o seu parceiro comercial que é o Banco do Brasil. Era esse esclarecimento de fato que eu gostaria de trazer para a corte. Muito obrigado. No caso específico que é a venda de títulos de capitalização. No caso específico o tributo está sendo exigido com relação a uma hipótese apenas de prestação de serviços que é com relação a desconto de títulos. Vossa Excelência comentou no voto anteriormente e agora reiterou que de fato essa é a atividade que é o objeto da demanda. Só gostaria de esclarecer também outra questão de fato a Vossa Excelência e a corte inteira que com relação a esse aspecto a lei postal que é a lei 6538 define o desconto de títulos como serviço postal. Portanto, nós estamos aqui seguindo rigorosamente aquilo que a legislação estabelece. Então, se a legislação estabelece e autoriza os correios a prestarem esse tipo de serviço que é o desconto de títulos a venda de títulos e isso também é uma forma de se criar poupança popular porque significa que se atende pessoas de baixa renda que compram os títulos de capitalização sob a promessa de obter a rentabilidade desse título no futuro. O perfil de cliente do banco postal que adquire esse tipo de título Excelência é o perfil de consumidor de baixa renda que normalmente não tem condições de entrar numa agência bancária e fazer investimentos. Então, não se trata de atividade bancária e nem se trata de venda de títulos no sentido financeiro da palavra. Se trata de venda de títulos no seu sentido social tanto assim que está autorizado pela lei postal 6538. Obrigado. Ministra, a vossa excelência pretende pedir vista isso? Não, eu não vou pedir vista porque confesso a vossa excelência que examinei peguei os meus e examinei como um todo. Não, a vossa excelência está preocupada com a mudança na composição da corte. com a mudança na composição da corte. Até troquei uma ideia eventualmente com o ministro Toffoli quando vi que os processos que tinha aquele lá sobre ICMS porque basicamente como até agora se colocou também na tribuna nós terminamos sempre naquela interpretação da lei 6538 quando diz o que é atividade postal em sentido estrito e o que é em sentido amplo e só em sentido estrito é que é objeto do regime de privilégio por isso que aquela prestada em regime de concorrência levaria segundo a tese de vossa excelência extremamente bem fundamentada e acompanhada pelo ministro Marco Aurélio enfim afastaria a imunidade tributária recíproca e eu confesso a vossa excelência eu comecei o meu voto dizendo e abreviei porque achei que foi uma matéria tão debatida o voto do ministro Gilmar do ministro Celso de Mello a lição toda trazida do ministro Lewandowski a lição trazida também do ministro Eros Grau os fundamentos em prol de uma e de outra tese são extremamente relevantes e eu quando invoquei a orientação jurisprudencial 247 do TST eu só fiz por um argumento de ordem pragmática até na linha do que outro dia que a corte plenário sem a minha participação decidiu sobre a competência da justiça do trabalho ou da justiça comum em matéria de complementação de proventos de aposentadoria ou seja um critério objetivo mas por óbvio que a questão é muito mais ampla e de extremo relevo eu pondero a vossa excelência que de fato com a tese da ICT eu vi nos outros processos e nesse sempre parte da amplitude da imunidade tributária talvez lá ICMS no outro ISS fosse o caso de examinar de forma conjunta até em função da mudança da composição sim por isso que eu perguntei se for a excelência quer reverter em pedido de vista mas eu ouço a sua divulgação senhor presidente eu peço desculpas em vir à tribuna neste momento mas é só uma questão de ordem porque um esclarecimento de fato acaba se tornando uma rediscussão de matéria de direito é só isso excelência muito obrigada isso realmente fere a igualdade de armas que deve haver entre as partes ministro Lewandowski eu meditei muito sobre essa questão e havia proferido um voto no sentido contrário aos interesses da empresa brasileira de correios e telégrafos mas depois dos intensos debates que foram travados neste plenário depois do substancioso voto que o ministro Toffoli trouxe das ponderações judiciosas da ministra Rosa Weber e de inúmeros documentos memoriais que recebi por parte da empresa brasileira de correios e telégrafos mas sobretudo e ontem à noite ainda me dediquei a essa tarefa uma coleção de CDs que reproduziam um seminário havido em Minas Gerais exclusivamente dedicados aos aspectos fiscais da atividade dos correios seminário no qual compareceram os maiores tributaristas do país eu vou pedir vênia para mudar de posição e esclarecer meu ponto de vista em poucas palavras a outra parte foi convidada a esses seminários mas eu não sei o gabinete estava aberto a receber também vídeos CDs documentos memoriais as portas estão sempre abertas isso é a diligência dos advogados é que faz com que o julgamento possa eventualmente mudar antes de seu término sistema de julgamento isso é uma deformação começa-se um julgamento numa linha no intervalo entre um pedido de vista forma-se uma verdadeira máquina nos bastidores para mudar a orientação da corte eu recebi esse mesmo lote de DVDs que vossa excelência recebeu mas evidentemente que eu não vou olhar para isso porque o contencioso o jogo já está estabelecido não é este o momento de trazer não é de convocar todo um batalhão de especialistas para mudar o resultado de um julgamento na corte eu falo isso porque sou o presidente do tribunal e nesta condição me vejo obrigado a externar esse meu pensamento que não é de hoje essa preocupação com esse desequilíbrio que há entre as partes as partes que disponham de todo um aparato estatal atrás de si que disponha de muito capital levam vantagem os interesses públicos mas os maiores bancos do país que também poderiam se contrapor a vossa excelência que não estão em paridade de armas eu não permito quer dizer que então os correios os correios estão numa situação de superioridade com relação aos maiores grupos econômicos do país no que tange a contratação de advogados e de apresentação de memoriais e documentos não acredito não se trata de memoriais olha olha a quantidade de DVDs isso aí foi foi todo um trabalho planejado bem e que a corte recebe isso legítimo legítimo esse é o famoso contraditório que a nossa constituição abriga isso não pode do capítulo se nós nós temos que respeitar essa igualdade de armas com certeza não é o interesse público que está em jogo qual seria o interesse bom mas eu não quero interferir no voto de vossa excelência eu fiz apenas uma observação como presidente da corte vou trazer o voto vou fazer algumas reflexões eu quero dizer presidente que a tradição dessa casa que enquanto o julgamento não estiver terminado qualquer ministro pode mudar o seu ponto de vista sobretudo após os votos que resultam de pedidos de vista porque os pedidos de vista bom presidente eu data vênia eu sou uma pessoa de mentalidade aberta recebo todos os advogados leio todos os memoriais minuciosamente antes de formar minha opinião esse é o meu estilo de trabalhar e realmente me convenci sobretudo depois desse brilhante voto do ministro Dias Toffolo do ministro Gilmar Mendes do ministro Celso de Mello são ponderações que eu levei comigo e durante esses últimos meses refletir profundamente ministro eu talvez não tenha me feito compreender o que eu estou a dizer é que o tribunal está indo numa linha de possível incoerência não dá para nós darmos um tratamento tributário a ECT que é uma empresa pública e depois atribuirmos outro tratamento a Acodesp e outras empresas de portos a Infraero etc eu penso que é possível o que o raciocínio é sempre o mesmo atividade privada leva a tributação atividade lucrativa capacidade contributiva ora a ECT exerce várias dessas atividades que não se encaixam naquilo para o qual ela foi criada não se encaixam essa corte já decidiu que as empresas públicas elas se submetem ao precatório se submetem à execução normal mas a ECT não a ECT se submete não por que porque o que se leva em conta é essa atividade dela que é mais fazendo uma diferenciação entre as empresas públicas e as outras não a corte decidiu que a ECT não se submete ao precatório por que porque a atividade mãe da ECT é uma atividade essencialmente pública então ela tem uma diferença em relação às outras na verdade ela seria na prática uma autarquia mas não seluar se ela continuasse expandir para cantos atribuídos muito mais a associações jurídicas privadas essa diferenciação a corte já faz nas suas jurisprudências por isso que eu digo que essa repercussão geral é exclusivamente em relação aos municípios cobrarem SS da ECT não em relação a outras empresas que não a ECT tal qual a decisão de precatórios por que não por que não fixar-se já que nós estamos em repercussão geral nas atividades típicas da ECT ela é imune mas naquilo que essa dificuldade do subsídio essa é essa é o fundamento esse é o fundamento e nos rincões não se vende título de capitalização de crédito não se tem serviços dessa espécie e inclusive eu só queria quando eu pedi uma parte do ministro Levan Dóis dizer que eu havia acompanhado vossa excelência os fundamentos do voto de vossa excelência são substanciosos são importantes são relevantes eu havia acompanhado vossa excelência quando escutei o ministro Gilmar e posteriormente o ministro Celso eu já havia votado e aí eu pedi vista dos autos eu pedi vista dos autos e fui verificar essas distinções todas que ocorrem então eu também reformulei o meu voto eu já havia votado na sessão em que havia votado em razão dos debates eu pedi vista olha o que eu propus aqui em meu voto em síntese imunidade recíproca distinção entre serviços públicos em sentido estrito e serviços lucrativos executados pelo Estado ou pelos seus pelas suas entidades de da administração indireta é isso é simplesmente fazer essa distinção mas aí o que se diz que não haveria nenhuma lucratividade nesse serviço porque nesses locais nessas atividades correlatas longínquas do Brasil tantos Brasis dentro de um Brasil não haveria menor lucratividade daí a ministra Carmen Lúcia ter trazido o exemplo da dona Clara do Brasil então na verdade seria esse propósito de integração serviço serviço público em sentido estrito não deve visar lucro não deve visar lucro aí o financiamento cruzado a verdade é a seguinte quer dizer se dá lucro se não dá lucro se a carta chega se não chega isso são questões fático probatórias que escapam completamente a análise puramente da questão federal trazida a nossa cognição sob o alcance da constituição federal quer dizer que tipo de expansão nós podemos dar a análise do preceito constitucional em matéria de imunidade máximo e quando esses favores fiscais tem que ser interpretados sempre e sempre restitivamente isso é uma regra secular de direito tributário então o argumento o critério mais objetivo que endereça para uma solução correta é verificar se a atividade é vinculada se a atividade é vinculada é imune se não é uma atividade vinculada é uma atividade extraordinária agora sim se é para compensar custos esse bojo de argumentação não é possível de se analisar de uma reflexão geral não faz o menor sentido e nós estaremos criando mostrêngulos um de uma certa formatação e outro com outra e permitindo né de um lado a expansão desmesurada dessas entidades e de outro aquilo que talvez mais interesse em casos como esse a sua apropriação por interesses políticos os mais diversos ministro então eu peço venia para refugiar meu voto e também peço licença as opiniões contrárias porque estudos que fiz e dos votos que eu vi e eu acabei me convencendo o contrário primeiramente eu queria assentar senhor presidente que os correios existem há 350 anos nesse país é uma instituição respeitável antiga é um fator de integração nacional eu creio que se não tivéssemos os correios no Brasil agora é uma empresa pública talvez nós não teríamos um país continental como temos hoje atualmente poucas instituições podem se gabar de ter esta longevidade 350 anos em todos os países do mundo os correios são uma atividade estatal ou protegidas pelo Estado exatamente por esse aspecto que constitui um fator de integração nacional nos Estados Unidos historicamente isso ficou muito claro muito patente e hoje é uma empresa deficitária mas que é subsidiada pelo Estado norte-americano então eu creio que os correios prestam um serviço público de natureza essencial em cumprimento ao que dispõe o artigo 21 inciso 10 da Constituição que diz que compete à União manter os serviços postais um dos argumentos que foi ferido aqui ao longo dos debates é justamente que se cria com essa imunidade uma espécie de desigualdade de condições fiscais mas isso na realidade não ocorre porque nós todos sabemos e ficou demonstrado aqui ao longo dos debates a meu ver mas isso é algo de é tão notório que os correios prestam serviços onde a iniciativa privada não presta ou não quer prestar ou entende que é deficitária a iniciativa privada não vai para os mais longínquos rincões do país para o interior da Amazônia mas os correios estão presentes lá mesmo sofrendo prejuízo estão prestando serviços e ademais o que é interessante as próprias empresas privadas de courier aquelas que são responsáveis pela entrega de encomendas e pacotes elas se valem dos serviços dos correios porque do ponto de vista econômico financeiro isso é desinteressante então não há nenhuma concorrência nenhuma desigualdade nenhuma vantagem para os correios com relação à iniciativa privada que possa afastar justamente esta imunidade de outro lado nós sabemos isso está na lei os correios são obrigados a prestar o seu serviço contrariamente à iniciativa privada que pode dizer olha aqui eu não quero prestar esse serviço porque isso é interessante é antieconômico qualquer cartinha qualquer serviço postal de responsabilidade dos correios tem que ser prestado compulsoriamente como empresa pública que presta um serviço público os correios não podem dizer não quero prestar esse serviço e há como salientou o ministro Toffoli muito bem há um aspecto social importantíssimo dos serviços disponibilizados por esta empresa de correios e telégrafos que prestam serviço público repito e natureza absolutamente essencial há um outro aspecto que foi ventilado dos memoriais que é a questão do subsídio cruzado para manter um fenômeno enfim chamado assim fenômeno jurídico ou fiscal econômico do subsídio cruzado para manter o serviço postal o que faz a empresa brasileira de correios e telégrafos ela reinveste os lucros entre aspas que são o resultado positivo dos serviços que ela presta e que não estão sujeitos ao regime de exclusividade portanto naquilo que ela tem um resultado positivo ela não oferece lucros como em uma empresa pública ela reinveste nos serviços ela não tem a meu ver a capacidade contributiva tal como as empresas privadas exatamente por esse aspecto porque ela é deficitária na grande parte dos serviços que presta e de outra parte por fim quero dizer teria outros argumentos aqui a lançar eu entendo que não se pode equiparar a empresa brasileira e correios e telégrafos as empresas comuns as empresas privadas em termos de concorrência porque ela não concorre de forma igualitária com estas por que primeiro porque ela precisa contratar os seus bens e serviços mediante o disposto na lei 8666 que como nós sabemos engessa sobremaneira a administração pública a empresa privada agilmente contrata descontrata e os seus empregados também são admitidos mediante concurso público portanto não há nenhuma disparidade de armas no que tange a concessão reconhecimento dessa imunidade fiscal relativamente a empresa brasileira de correios e telégrafos porque ela é realmente uma empresa pública o fato de ter eventualmente de forma minoritária alguns sócios privados isso não afasta o seu caráter de empresa pública e muito menos também a impossibilidade de se fazer jus a esta imunidade porque isso já foi reconhecido pelo STF por essa Suprema Corte no recurso ordinário 253472 de São Paulo então senhor presidente por essas razões singelas eu elaborarei o meu voto de forma mais substantiva por escrito em oportunidade adequada eu acompanho a divergência aberta pelo ministro Ayres Brito para dar provimento ao recurso é como voto data vene foi mudado o resultado do julgamento nós tínhamos seis votos pela pela que negavam provimento ao recurso havia seis votos havia seis votos que negavam provimento com a mudança de vossa excelência inverteu-se o resultado foi provido o recurso vencidos o relator ministro Luiz Fux ministra Carmen Lúcia ministro Marco Aurélio ministro César Peluso lavrará o acórdão o ministro Gilmar Mendes eu peço vênia novamente só vou colocar uma questão enfim eu indago a vossa excelência se a luz do artigo 134 se não me falha a memória do regimento interno dessa igreja corte tendo em vista que foram realizadas as sustentações orais e proferido o voto de vossa excelência na sessão havido em 26 de maio de 2011 e os demais votos proferidos até na sessão de 16 de 11 de 2011 também quando retomado o julgamento com a apresentação de voto de vista do excelentíssimo ministro Luiz Fux em que toda essa igreja corte votou tendo havido naquele momento pedido de vista do excelentíssimo ministro Dias Toffoli enfim foram feitos todos os debates eu indago a vossa excelência com todo respeito a excelentíssima ministra Rosa Weber se tendo a excelentíssima ministra ou melhor não tendo a excelentíssima ministra participado dessas sessões precedentes as quais eu aludo em que amplamente debatida a causa se realmente é conforme ao regimento ser proferido um voto nessas circunstâncias e tendo em vista o contraditório devido ao processo legal e a igualdade de partes eu faço um apelo a essa igreja corte que se a minha dúvida for descabida que seja ignorada mas se não que seja levada em conta para que eventualmente futuramente venha a ser alterado o regimento interno a ministra Rosa teve tempo suficiente para se preparar para o julgamento ela não estava na corte ainda quando posso só para esclarecer eminente procuradora o número o artigo do regimento interno artigo 134 caput se algum dos ministros pedir vista dos autos deverá apresentá-los para prosseguimento da votação até enfim a segunda sessão ordinária subsequente parágrafo segundo não participarão do julgamento os ministros que não tenham assistido ao relatório ou aos debates vírgula salvo quando se derem por esclarecidos como eu sou relatora de outras três ações em que vem a mesma matéria eu me senti perfeitamente esclarecida para votar senhor presidente a gente tem uma infecção que é o seguinte é um dado que o ministro levando off trouxe importante a empresa de correios e telécos ela existe há 300 anos então ela existe há 300 anos a construção federal quando estabeleceu as imunidades fez aqui alguns ajustes aqui e ali será que naquela oportunidade ela já não engendrava esses serviços capazes de poder ajustar o texto constitucional e não deixar mais a nenhuma dúvida como deixou no caso preciso resta saber se essa lei que rege a ICT é compatível com a constituição a votar em 1988 e esse debate infelizmente esse debate não foi levado em consideração nós vamos continuar pela maioria eu achei interessante eu achei interessante esse dado nos levando off uma empresa há 300 anos infelizmente nós não temos essa tradição de construções seculares então essa é de 88 será que ninguém será que não houve uma articulação para se esclarecer essas atividades periféricas da empresa de correios e a construção não incluiu ela faz a vinculação às atividades essenciais ela pode ter pode ser que ela tenha 300 anos mas seguramente essas atividades esdrúxulas que ela vem exercendo não tem 300 anos ela não vem as exercendo há 300 anos isso deve datar de duas três décadas no máximo o público mudou muito nesses 350 anos temos que admitir isso só que essa preparação da ECT e a fazenda pública inclusive o prefeito de precatório não sempre causou uma enorme perfecidade ainda quando estava na justiça do trabalho um precatório para que a ECT satisfaça um crédito do trabalhador mas o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o decreto-lei que criou a ECT na verdade foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 quer dizer a ECT vive o melhor dos mundos ela se submete ao precatório como se fosse uma autarquia mas ao mesmo tempo ela cria filhotes para exercer as mais diversas atividades econômicas não há não há nenhuma coerência nisso me desculpem aqueles que pensam de maneira que